sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas olha meus amigos confesso a vocês que hoje pela manhã quando eu vi o que eu vou mostrar para vocês a ficha caiu porque ainda não tinha caído meus amigos vamos que vamos tá conhecendo o canal e agora quero pedir aquela moral aquela gentileza para se inscrever deixar aquele like compartilhar quero pedir a gentileza confere aí se o botão tiver vermelho ainda não é inscrito se inscreva e bora fortalecer todos os canais do vasco que sempre estão trazendo notícias mantendo vocês informados de tudo que acontece no nosso vasco meus amigos vou fazer uma pergunta para vocês você sabia que o vasco vai lançar um novo uniforme hoje olha queridos que tem muitos e muitos anos que não existe uma empolgação por isso infelizmente o momento é tão crítico que sequer vazou a camisa foi preciso do próprio vasco ali está mostrando as camisas novas novas para o torcedor vascaíno hein e são essas modelos que vocês estão vendo aí passar na tela e eu quero fazer uma pesquisa vou deixar a pesquisa no comentário fixado tá você gostou do novo uniforme do vasco comente lá embaixo eu vou deixar para vocês esse comentário fixado aí com essa pesquisa do novo uniforme do vasco que infelizmente o momento é tão crítico tão preocupante que sequer a maioria dos seus sucedores deram valor para esse momento sim meus amigos nesse vídeo eu ainda estarei trazendo para vocês a provável escalação do vasco mas olha confesso a vocês levantei hoje pela manhã quando olhei assim no meu celular eu percebi uma coisa e me assustei demais da conta olha isso aqui queridos o vasco está em 11º lugar a série b do brasileiro se o vasco vencer hoje o vasco só sobe uma posição podem olhar aí para vocês verem uma posição ficando a um ponto do nono lugar ainda e ficando ali a quantos pontos vamos conferir a 8 pontos do líder alex é tem que vencer sim é por isso que vem os matemáticos que falam a cada três jogos o vasco é obrigado a vencer dois jogos porque senão não sobe queridos a ficha caiu confesso a vocês com aquela dor do peito que situação e hoje 29 de agosto e a diretoria do vasco do vasco até agora sequer trouxe um reforço um tá confiando que vai aparecer é algo extraordinário nesse time tá e o joel santana essa meio de semana eu falando aí do lista que não é para ficar esperando reforço não e para passar trabalho hoje queridos é a hora da verdade já vi muitos vascaímos falando que não sobe preocupante a ficha cair 10 nessa situação confesso a vocês que momento queridos nós estamos vivendo é preciso vencer hoje a todo custo o vasco deve entrar em campo hoje a tarde conta ponte preta com esse time vanderlei leo matos miranda castan e zeca andrei ou galarza bruno gomes marquinhos gabriel gabriel peck leo jabai de irmão cano aí com esse elenco eu pergunto pra vocês não precisa reforçar não é lógico que precisa só não vê quem não quer mas o treinador até onde a gente sabe pediu quatro peças para o setor defensivo e nada me tira da cabeça o camisa 10 faz falta nesse time jogador de ala faz o outro time hoje é torcer para que o gabriel peck joga bem para ele retomar essa titularidade porque para muitos ele deve ser titular eu estou aqui nessa esperança que o vasco vença fique décimo lugar e não para de vencer porque olha agora queridos a faca está entre os dentes de nunca esteve tão entre os dentes os dentes igual está agora porque agora o bicho pegou mesmo os amigos ótimo domingo vamos que vamos dois a um vasco pela positividade e vamos que vamos